O mundo é de brincar com o weather que eu quero Olha, isto tem que ser à vez O D-Limps tem? E este, o Phoenix E agora tem que limpar? Está este Olha, ó Diogo, aqui há muitos meninos E aqui há regras para todos Eu sou o primeiro mais forte Não pode ser Se quer ser o primeiro mais forte É isto, é que é Olha, eu vou arrumar as minhas coisas Quatro e dois Eu vou ganhar um leite Vocês, não o que tem? Olha, vocês vão assaltar uma balda Eu aviso-vos, vocês continuam Olha, vai fazer Olha, olha, olha Quem é que sabe o que é isto? Vitara A viola Olha Olha, mais uma falha Mais uma falha E agora está se eu vou brincar por isto Vamos Meu amor, meu amor, meu Deus Olá Olá, tia Já estão a caminho? Olha De quê? Não, não Já tem E aí Não vai sair aqui com a boba Que eu vou fazer para ti Isto é o Teatro E aí, eu vou brincar É o Teatro? Não Qual é o Teatro que eu deixando de te deu? Qual é o Teatro que eu deixando de te deu? O Arco, filho Conhece Como? Isto... Estão com o Teatro Aí Não deixe o Teatro Eu não sei Olha Eu olho Eu sou Olha São pequeninos Olhem Vem lá Os cheiros Está bem? Isto é para ti Vem aí Tem que ser lindo Então, o Eros Vem, o Eros Vem, o Eros